Música Queridos, a gente tem essas dificuldades em principalmente entender o nosso cônjuge. Às vezes nós vemos coisas tão intensas todos os dias e a gente ainda se tem dúvidas daquilo que agrada o nosso cônjuge. Aquilo que é necessário para que essa boa convivência continue por muitos anos. Em nome de Jesus, até que ele volte ou que a morte o separe. Que é isso que a gente falou lá atrás quando a gente casou. Eu não me soltava, né? Vamos antecipar, vamos antecipar. E infelizmente, às vezes falta esse entendimento. E esse entendimento daquilo que é necessário, principalmente em relação ao perfil de cada um, ele se estende até a outras áreas do relacionamento. E uma delas, que ainda é muito tratada às sete chaves, é a sexualidade. Queridos, sexualidade ainda é tabu dentro dos casamentos de Cristo. Lá fora até que o negócio é mais solto, principalmente porque está indo para o abismo. Mas dentro da igreja ainda há muito tabu em relação a isso. Provérbio 5, 18 ao 19 diz assim, ó. Seja bendita a tua fonte, tenha prazer com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem dos carinhos dela. Sabe qual que é o mal? Tem muito marido que não está mais se embriagando dos carinhos da sua esposa. Sabe por quê? Porque se acomodaram naquilo que é cotidiano, bom dia, bom dia, um beijinho, tal e tchau. E naquele momento íntimo onde deveria ter a exposição extrema de um carinho de um pelo outro, não está mais existindo. Nós conhecemos casais, casais, não é dois ou três não, casais que têm reclamado pra nós, principalmente em relação a falta de afeto que antes existia no começo, como a Lau falou aqui, carinho, beijo, beijo, carinho. Isso não está mais acontecendo, porque as pessoas estão se separando. É como se estivessem levantando uma barreira invisível no meio do casamento. E a área sexual, ela é muito prejudicada por causa disso, porque as pessoas depois de algum tempo acham que tem o que fazer aquilo de vez em quando e faço ali o suficiente pra satisfazer ao mínimo. E não tem que ser assim, tem que se satisfazer ao máximo. Nós temos que nos embriagar no carinho dela. E me desculpe, eu não conheço ninguém que se embriaga dando só um bolinho. Um bolinho não embriaga ninguém. Tem que tomar pra tomar um porre de carinho. Sabe como é um porre de carinho? Ai, que gostoso. Hoje eu estou bêbado dos teus carinhos. É ou não é? Tem que se... Está aqui a palavra. Tem que se embriagar, queridos. E a gente às vezes está deixando isso pra lá. Porque não... Ai, mas isso daqui ou aquilo ali e tal... Queridos, livro de Cantares, ele é explícito naquilo mesmo que ele diz. Não é um livro, é poêmico e tal. Mas pra mostrar o carinho, a sexualidade, a intimidade. Não vou falar de parte sexual. Mas da intimidade que tem que haver entre nós. Entre o casal. Porque se assim não tiver, a gente vai viver até não sei quando, como o pastor diz. Espero que Jesus volte logo. De uma forma insatisfatória. E você quer ver uma vida chata, íntima dentro do casamento? É aquela vida que não te dá mais prazer. A hora que você vai encontrar com o seu marido, que não existe mais aquilo que existia antes. Porque o tempo fez com que aquilo se perdesse. Não, a gente tem que se entregar. A gente tem que se embriagar. Se fartar do prazer. Queridos, prazer é pra você ter prazer. Não é pra você falar, hum, foi bom. Não, não tem que ser bom, não tem que ser ótimo. Tem que ser ótimo. E infelizmente isso, voltando ao que ela falou da comunicação, é o que está faltando dentro do relacionamento. A mulher, ela tem vergonha de se expor diante do seu cônjuge, dizendo aquilo que a agradaria dentro do ato. Ela não consegue mais falar porque, é que eu tenho vergonha. Não, tem que falar, tem que se abrir. Marido, assim não tá legal. O que a gente acabou de falar aqui, não é meter o pau no camarão e falar assim, não, você não faz direito. Eu não me sinto mais com você. Não, marido, e se nós passássemos a fazer assim? E se você me tocasse desse jeito? Queridos, o próprio Deus que nos fez, ele nos colocou áreas diferentes dentro de cada um nós, para que nós sentíssemos prazer. E as mulheres, elas têm pontos muito mais de sensibilidade do que o marido. Só que às vezes o camarada tá com ela há 10, 15 anos, 20 anos, e ainda não sabe o que a satisfaz. Mas, querido, nós temos que viver uma vida de plenitude, porque esse tipo de ato você só vai ter com o seu cônjuge, não é com mais nenhuma pessoa, em nome de Jesus. Porque a quantidade de escândalo que a gente tá vendo aí, e tô falando do alto escalão, hein? A galera que comanda igreja tal, caso de adultério, por quê? Porque, primeiro, o cara se envergonha, né? Já parte daí, também tem a parte de ser vergonha. Muitos usam de desculpa de que, ah, porque eu não tinha dentro do meu casamento, aí a outra me deu aquilo que a minha não dava, eu cedi, a carne é fraca, vontade de dar de mão aberta, senão. Mas aí a gente respira e fala assim, não, irmão, não é assim. Aí a gente sempre vai rastreando os problemas que ocasionaram aquele divórcio ou aquela traição. A gente sempre rastreia, dentro do tratamento que a gente faz, a gente vai sempre rastreando. E aí a gente percebe que lá atrás, faltou essa comunicação daquilo que era bom para ambos. Eles não se comunicaram, foram vivendo, foram fazendo, coisa e tal, mas não tinha aquele carinho que deveria ter. Não havia fartura de carinhos dentro desse relacionamento. Ah, mas eu queria isso. Aí vem aquelas papinhas, né? Mas esse pecado, isso aqui é pecado? Querido, se não tá escrito ali, se o Espírito Santo que está em você não te condena, vai satisfazer a tua mulher. Você sabe por quê? Glória! A Bíblia nos ensina o seguinte. 1 Coríntios 7, de 3 ao 5. O marido pague à mulher a deveria benevolência. E da mesma forma, a mulher pague ao marido. O corpo do marido não pertence mais a ele, mas a sua esposa. Assim como o da sua esposa não pertence mais a ela, pertence a nós. E que vocês estejam sempre... A nós, a nós homens. A nós homens. O corpo dela, o marido mais a ela agora é teu. Ou seja, a gente volta lá e o que Marcos disse, é uma única carne. Vocês são uma única carne. Se a carne não estiver junto e não tiver prazer em conjunto, uma parte dessa carne vai estar sofrendo. Porque não vai ter tudo o que deveria receber. Então é uma ordenança por parte do Senhor em que vocês fiquem juntos. E que vocês coabitem. E só parem por um determinado tempo dedicado à oração. Porque se vocês ficarem muito tempo fora, vocês serão tentados pelo inimigo. É a palavra de Deus, não sei o que eu estou dizendo. É a palavra. E tudo isso em acordo. Esse tempo que vão se separar é em acordo. Porque tem mulher que fala assim, ah ok, vamos tirar o período de oração. Seis meses. Pô, você vai no prazo. Seis meses você arrebenta ele. Não, não, não. Dois dias. Não, dois dias também não. Dois dias a gente está aquecendo os motores. Uma semana? Uma semana eu acho que dá, hein. Beleza, vou fazer mais carinho em você. Mas vamos nos abster disso um pouquinho para a gente orar. Não que seja pecado. Mas tem aquele momento que você busca, mais ou menos, que você dá o foco para isso. O objetivo é esse agora. E precisa haver esse acordo. E depois vocês voltem. Volta com a velocidade máxima. Exatamente para suprir aquilo que não teve nesse período combinado. Então, queridos, libertem-se. Abram-se uns aos outros. A gente tem que voltar a tirar algumas coisas da nossa mente que nos privam de ter um prazer e uma intimidade maior com o nosso cônjuge. Querido, barriguinha, todos nós temos. Aleluia. Furinho. Barriguinha. Falta de cabelo. A lei da gravidade é para todo mundo. Vai cair. Agora, isso não pode ser o motivo para que eu me afaste do meu cônjuge no meu momento íntimo. Então, queridos, revelem-se aos seus maridos, revelem-se às suas esposas. Digam aquilo que é necessário para que vocês tenham uma vida harmoniosa na parte íntima também. Porque isso faz parte de um casamento saudável. Não coloquem as coisas que os desagradam debaixo do tapete. Porque isso vai acumulando. Vai acumulando até que chega uma hora. O cara usa isso como justificativa para fazer o que não deve. E aí Obrigado.